Busco na vida tantas coisas que nem sei por que eu sou Fortaleço minha vontade pra que tudo aconteça Do meu jeito, corro enquanto acredito Persisto até chegar ao fim pra descobrir no final Que eu corri atrás do vento O que eu preciso? Os homens não podem dar O que eu preciso? A prata não vai comprar O que eu preciso? O mundo não pode dar O que eu preciso? É habitar contigo Oh Deus, atraia-me Para perto de Ti Esconda-me 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 Oh Deus Oh Deus, atraia-me Oh Deus, atraia-me Oh Deus, atraia-me Esconda-me Esconda-me Do pecado Esconda-me Desse mundo Senhor Oh Deus, atos Atos Em